Olá pessoal, eu sou Henri Soares e tenho um convite para vocês. Venham assistir em Movimento dessa semana. Tem uma entrevista com a atriz e ativista Beth Goffman. E o tema da conversa é a nossa cara, proteção animal. No quadro Saúde em Movimento, vamos falar sobre a importância da medicina veterinária preventiva. E já no Movimento Legal, você vai conferir uma entrevista com o subcomandante do CEPAM, Major Brasiliano. Não perca, neste domingo, às 9 da manhã, na Band. Não perca, neste domingo, às 9 da manhã.